A invencibilidade e liderança estavam em jogo. Rio Claro recebeu Suzano no Felipão e saiu na frente. Nos dez primeiros minutos da partida, a equipe da casa chegou a abrir uma pequena diferença no placar. O segundo quarto foi marcado por erros dos dois times. Quem soube aproveitar foi Suzano. O quinteto encostou e virou o marcador. Os rioclarenses voltaram a ficar na frente nesses lances livres de Léo. Até o intervalo, Suzano e Rio Claro revezavam na frente do placar. E faltando poucos segundos para o fim do quarto, a equipe da casa voltou a assumir o controle da partida. Nossas bolas de três não estavam caindo, a gente teve que procurar outros métodos. De volta ao jogo e as dificuldades em marcar as cestas continuavam. Para a alegria da torcida que compareceu ao ginásio, Rio Claro ainda levava a melhor, mesmo as coisas não dando muito certo em quadro. Na etapa final, confusão. A arbitragem precisou intervir e os visitantes ficaram sem um jogador à disposição. Minutos finais carregados de tensão. E mais uma vitória de Rio Claro, 82 a 73. O jogo ficou empatado, enroscado o jogo inteiro, mas no final conseguimos manter nossa defesa forte ali, contra-atacar. E graças a Deus, mais uma vitória. Muitas horas deu um branco na gente, que não pode vir a acontecer, mas no decorrer do jogo a gente soube superar isso aí e acabar na frente. A gente vai jogar contra uma equipe agora muito bem montada também, que é a equipe de São Bernardo, está bem no campeonato. Dificílimo jogar lá, sempre a gente tem bons confrontos com São Bernardo. É lógico que a gente vai ter que estudar um pouquinho, trabalhar com mais tranquilidade, fazer as nossas bolas de fora cair, para os pivôs trabalharem com mais tranquilidade.